Não mexe. Hoje tem Bahia, Bande do Bahia. Fogô Rosauro. Tá ligado, tá ligado. Espera, Mami! Uou, 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 uou. Não tem grito não, é tipo assim. Ei, 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 ei. Hoje tem Bahia, hoje tem três poucos. Esse mano já fala aí, já tem o título. LPR que ele é o famoso limboso, puto, ridículo. Mano, sinceramente, cê sabe por quê? Tô de prova que a sua rima é fracassada. Você é fraco, você vai ser barraduzinho. Todo tudo vale na quebrada. E assim eu vou rimando em meio às circunstâncias. LPR eu chego sem erro de concordância. O que os meninos não falam, eu não dou importância. Porque eu respeito as crianças, o jardim da infância. Eu respeito também o titio, tem a lei dos idosos. Aí, sinceramente, façam-se pra ele atirar. Sou mais glorioso que falar. Até dá três poucos, por isso MC muito fraco. Eu vou lá no estúdio, zero a drag com três cacos. Mano, eu falar aqui o que nós falar por acaso. Ele não dá importância. O papel do MC é falar no refúgio pela sua ignorância. Mano, sinceramente, cê sabe por quê? Que agora é só você ser domina. Fazer meu papel na batalha que não vai fazer você entender. Acontece o equipe que ele nem vem se retratar. Falou de água de coco, melhor lugar de coco pra te hidratar. Ele pode crer que eu venho representar. Que bom, o jeitico louco, mas até agora eu não vi vocês interpretar. Interprestar, trepeto, testo, freestyle, não é de mármore. Você vem fazer seu papel, já eu preservo as árvores. É desse jeito, né, tu? Por isso que eu mando na parada. Faz seu papel, MC ator. Eu vou com amor, só rima manjada. Eu não sou ator, cê sabe por que que agora com certeza eu te faço ataque. Faço meu papel e o meu papel é roubar a cena, não os ator do Projac. Mano, sinceramente, cê sabe por que que a rima caminha. Ele falar que não quer fazer o papel, então faz o seguinte, não leva folhinha. É desse jeito que eu mantenho a calma. Falou que é salvador, mas na rima nem Jesus te salva. Ele pode crer que essa aqui já tá em pauta. Enquanto você começar a rimar, aperta a pauta. Seu papel é roubar a cena, por isso, mano, que eu mando bem. Meu papel é nos bastidores, pra quem coloca a cara, põe o peito também. Aê, desculpa, mano, cê sabe, né, tu? Que agora cê sabe que eu vou falar. Coloca a cara e o peito que fica, mas muito fácil de eu te acertar. Mano, salve a cara aí! Aê, de quem começou pra quem terminou, a ordem tá foda. Aê, pode voltar pra dois, certo? Pra fazer um bate-volta daqui a pouquinho. Barulho pro Salvador? Uou! Barulho pro LPR? Uou! Barulho pro Preto? Uou! Preto é em Salvador, sério, gente. Barulho pro LPR, hein, contou pro lado. E começa. E começa. É, eu não sei porque as pessoas se mandam na batalha pra ficar foda pra frente. Ah, parce, deixa os caras, batalha é aqui, matalha é aqui. E eu recebo não, sim. Aê, família. Salvador e Preto, os dois moleques é monstro, os dois moleques é da casa. É isso mesmo, cês já tão ligados. Vamos naquela energia amor. Quem quer batalhar boa, grita o quê? SONQUÊ! Vamos gritar pra cima, cara. Rima boa pode gritar. Não tem vergonha, não. Não é uma droga que tá na apelitação. Senão você me se imorça, tá ligado, tio? Vem menor. Vem menor é pouco. Entendeu? Vem com a mão pra cima, cachorro. Vem com a mão pra cima todo mundo aí, na moral mesmo. Uou! 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 Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou. O cara fala pra eu não pôr a cara todo tempo. Porque é um perigo, mas eu organizei os meus pensamentos. Não sei se por acaso você já escutou camal. Só que freado, se algum se sentir no topo, alguém tem seu fundamento. Isso eu não sei se você vai saber. Se cê não põe as cara, como vão se inspirar em você? Você não põe as cara pro subito, cê treme na base. Sou Cypher-Murk e bora terminar com a cara na mira lazy. Cypher-Murk eu não sou não, mas cê sabe eu sou o cuzão. Vou te matando simplesmente na improvisação. Pro cê ver que cê é MC, sem noção. Cê quer o topo, eu tô bem aqui com meus dois pés no chão. Aê! Já era o topo irmão, é de verdade. Se eu quiser o topo eu desligo a gravidade. Aê! É bem assim, freestyle sem violência. Nunca que tem negligência, mas a rima é de verdade. Eu não disse que queria o topo, acho que você não entendeu meu frio. Eu disse que eu ia ser o fundamento pra outros mano subir. Até porque mano, é pra somar. Se alguém quer fazer revolução, alguém antes tem que ir lá inspirar. Desculpa se eu não entendi, se eu fri. Oh, passou aqui. Mas se eu não entendi, a culpa é do MC. Aê! Cê tá entendendo? Cê tem que falar. Você tem que falar bem pra eu interpretar. A culpa é do MC, pelo amor. Essa é a desculpa do aluno culpando o professor. Trutão! Eu falo que a frente é você, quem tem que saber armazenar e vim entender. Não, o seu pateta é que eu sou poeta. Isso daqui eu faço mano andar até de bicicleta. Isso daqui não é culpando o professor. É culpando as suas profecias de ser um falso profeta. Eu não sou falso profeta nessa rima. Já você é tanto falso profeta que até te chamo de guina. Aê! Sem vontade de ser sem disciplina e adivinhadina. Eu te mato agora nessa quina. Me chama de guina, meu parceiro. Aquilo e o seu pujão. Te mato simplesmente fazendo improvisação. Não me chama de guina. Me chama de zina. Que hoje eu te mato e estou num taquerão. Aê família! Darulho pra essa batalha. Se não der. Aê, quem começou foi o Salvador, quem terminou foi o Preto. Aê, barulho quem gostou das rimas do Salvador? Uou! Barulho quem gostou das rimas do Preto? Uou! Salvador? Uou! Preto? Uou! Salvador pra próxima fase, certo? Barulho pro Preto aí, mano.